E salve pessoal, beleza? Quem que tá falando não é Isaac? Hoje eu quero muito, muito agradecer mesmo Vou ter chegado já a meta de 400 inscritos, né? Muito obrigado Falta apenas 100 para chegar na meta final Se a gente chegar aos 500 Pode ter um especial muito legal pra vocês, tá? Então, falta bem pouquinho Nos ajude, tá? Agradeço ao Ismu, né? O canal amigo Por ter fazido umas divulgações pra mim Agradeço ao meu amigo Eric, né? Ninguém conhece, mas Ele é um amigo meu que também me ajudou E muito obrigado a todos, tá? Foi só isso o vídeo Não vai ser especial Só um agradecimento Muito obrigado E tchau Foi isso Muito obrigado Beijos